Bom dia, aqueles que me assistem. Professor Rodrigo, hoje fazendo a parte 2 do Mãe Terra. E na parte 2 do Mãe Terra, a minha proposta é que nós possamos conversar sobre educação e cidadania planetária. A luz de um teórico extremamente conhecido, que retoma suas discussões oriundas da década de 90 e que se alargam agora aos seus 98 anos de idade, que é o professor Edgar Morin. O professor Edgar Morin, ao longo de toda a sua trajetória e quem acompanhou a sua trajetória de luta acerca de uma educação civilizatória, sabe que os alertas a respeito de processos planetários, tendo em vista a nossa exploração do planeta e a nossa desumanização como sujeitos carregados de emocionalidade, nos levariam, talvez, segundo as premissas de pesquisa dele, a momentos como este e como outros que virão. Então eu me proponho nesse momento, a partir do professor Morin, caminhar com Bauman, caminhar com Bauman e também com o professor Leonardo Boff. Professor Edgar Morin, professor Leonardo Boff, ambos estudiosos da antropologia, ambos estudiosos da ontologia, ambos pedagogos, com uma trajetória larga em produção acadêmica, mas tinham como premissa nunca largar a base. Aí está o primeiro rigor científico. O cientista, o pesquisador, ele faz sempre imersão de contexto. E para fazer imersão de contexto não é apenas estar lá, mas tem uma série de etapas e rigores que a gente vai observando para poder, a partir daí, ter insumos para fazer confronto teórico, para fazer expedição investigativa, para chegar em hipóteses, pesquisadores de larga escala têm um princípio de humildade, que dizem, olha, o que eu trago são hipóteses possíveis, sólidas, mas eu não posso dizer que a minha verdade é absoluta. Outros pesquisadores, em outros lugares, também discutem dada a temática. Então o que eu queria dizer aqui, para iniciar a reflexão da parte 2, falando sobre educação e cidadania planetária, é a dificuldade que nós humanos temos para despertar. Nós temos uma dificuldade muito grande para sair do óbvio, sair daquilo que é simplista, quebrar as caixas. Quando eu dou aula na pós-graduação, eu inicio a aula, independentemente da disciplina, dizendo o seguinte, eu vim de lá, porque geralmente é em um outro lugar, eu vim de lá para ir à cozinha da alma e fazer vazamentos. O meu objetivo é fazer furo nos encanamentos desta cozinha, para que vocês quebrem a parede, descubram onde está o furo, se incomodem com o vazamento e queiram fazer um processo de mudança. Então o que eu proponho aqui são vazamentos. Vazamentos dentro de uma lógica que nos governa e que vai nos dando, por muitas vezes, elementos duros, que nos impossibilitam ou nos inviabilizam pensar outra coisa, senão o dogma que está instalado na gente. Vejam só, Leonardo Boff escreve desde o início da década de 90 sobre cuidado, sobre cuidado humano, sobre cuidado ao planeta, e aí Moran olha para tudo isto e diz o seguinte, tem sete saberes, sete saberes fundamentais para a educação do futuro. Um livreto que sai na década de, final da década de 90, e que todos os que estavam na universidade estudavam Edgar Moran. Porque eles simplesmente nos sete saberes tinham, desses sete, quatro, quatro, que eram verdadeiros puxões de orelha, se tratando da nossa relação conosco, da nossa relação com o outro, que é o não eu, e da nossa relação com a biosfera, com o planeta. E ele dizia, ensinar a condição terrena, a condição da terra, ensinar para compreensão, ensinar para compreender, para compreender, por exemplo, que estamos todos conectados, que não há salvação individual. Não adianta nós seguirmos protocolos e fazermos orações em todos os formatos, porque o que a pandemia quer nos ensinar é justamente a capacidade de coletivizar a solidariedade. Ou seja, eu deixo de fazer oração para um, para uma pessoa, seja ela o presidente, seja ela o governador, ore por não sei quem, ore por... Não, nós vamos orar pela espécie humana e nós vamos orar pela vida. Pela vida. Chega de orar só por gente decidida, porque nós achamos que eles vão tomar as decisões corretas. Não, eles estão tomando as decisões a partir do regime de verdades deles. E não é a oração que vai mudar o regime de verdades deles. Eles estão cumprindo um papel a partir do empoderamento que foi dado, né? E a partir do regime de verdades que trazem com eles. Eu não conheço o regime de verdade do outro. Sabe quando eu conheço o regime de verdade do outro? Quando eu dou poder para ele. Quando eu dou poder para ele, ele mostra o regime de verdade deles. Ou dele. E aí nós vamos ter que administrar esse regime de verdades. Então paremos de orar por fulano, por cicrano, por beltrano. E vamos orar por dois movimentos. Espécie humana e vida. E vida. Porque é isto que o planeta quer. Que nós reconheçamos o que o planeta fez por nós. E que nós esquecemos. Porque na verdade não é eu e o meio ambiente. É o meio ambiente e eu inserido nele. É ele que dá as cartas. Nós que inventamos não sei de onde. Que achamos que podemos controlar o meio ambiente. Sendo que tudo que nós inventamos. São invenções nossas. Para nos organizarmos. O ambiente já estava aqui. O ambiente já estava aqui. E foi evoluindo. E continua evoluindo. E continua evoluindo. Então ensinar a compreensão. Terceiro. E o quarto que eu acho também muito interessante. Muito interessante. Ensinar o conhecimento pertinente. O que é o conhecimento pertinente? Aquilo que é importante para o sujeito. Não adianta eu ficar colado num conteúdo. E agora nas formações que eu tenho dado. Eu tenho falado sobre isso. Se o sujeito é egoísta. Se o sujeito maquia a empatia dele. Com um Deus que tem que ser justo e matar. Com um Deus que tem uma severidade tão grande. Que não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é o Deus do perdão. É o Deus do acolhimento. É o Deus que busca salvar a todos. Né? Quer dizer. Ele continua. Ele continua. Num feudo. Este aluno. Este sujeito. Num feudo. Entendendo que de casa ele transmite para os seus. Não funciona mais assim. Não é isto que o planeta quer. E para saber disto. E para saber disto. Leia por 30 anos Edgar Morin. Leia por 30 anos Leonardo Boff. E sabe por que eu digo isso? Porque eu vejo cada coisa absurda. Cada coisa absurda. E fico pensando. Como nós podemos ser tão previsíveis. Tão previsíveis. Como a gente tem dificuldade de romper a lógica. Nós ficamos naquela preocupação. Se usou a máscara. E se não usou a máscara. Isso não é. Não estou dizendo que isso não é importante. É. Mas dilate seu olhar. Saia da caixa. Porque se nós não sairmos da caixa. Não vai vir a cura para vacina. O planeta não vai deixar. Não vai vir remédio. Vocês viram. Que eu inclusive publiquei Força SUS. Porque o SUS está entrando em colapso. O SUS já começou a entrar em colapso. E aí não adianta rezar para o presidente. Porque o presidente já tem o respirador dele. Não adianta rezar pelo governador. Porque ele também já tem o dele garantido. Pare de ser egoísta. Reze pelas pessoas. Reze pela espécie humana. E mais que rezar. Pare de fazer assistencialismo. Pare de fazer assistencialismo. E leve também uma palavra de conforto para as pessoas. Eu vejo as pessoas aí arremessando coisas para outras pessoas. Como se fosse um ato de assistencializar. E não de cuidado. E não de cuidado. E não de preocupação. Então como pesquisador. Hoje a minha fala vai ser mais cítrica. Ela precisa ser mais cítrica. Porque eu estou entendendo que nós estamos indo para o buraco. E que nós continuamos com as mesmas práticas. Nós continuamos fazendo aquilo que nos ensinaram a fazer. Nós continuamos exercendo uma prática que está consagrada no século XIX. Nós continuamos escondidos. Nós continuamos escondidos ditando verdades através das redes sociais. E dizendo que isto pode, que isto não pode. Que este vai para o inferno, que aquele não vai para o inferno. Que quem não amar esse está perdido. Que quem não amar que parem com isso. Deixem de ser deselegantes, autoritários, prepotentes. Quem sou eu, Rodrigo, para dizer vá para lá, vá para cá. Eu só estou aqui dizendo das coisas que li. Das coisas que li. E que venho lendo. E que venho estudando. Professor Edgar Morin, com 98 anos de idade, tinha decidido não produzir mais. A última produção dele é, nós caminhamos às cegas para a escuridão. E isto, isto não é nada catastrófico. Isto é a realidade. Cada vez mais mortos. E cada vez mais mortos. E os protocolos dançam. Ninguém sabe mais direito, né? Como as coisas vão se dirimir. Até porque as figuras que deferem os protocolos são descaracterizadas, né? São destituídas, né? Assim como um saco de batata. E nós que somos profissionais de educação, os meus colegas também, né? Estudaram planejamento. Acredito que ele estudado. E planejamento se faz com o quê? Vamos lá? Planejamento se faz com o quê? Permanência e pertinência do sujeito do processo. Quem é o sujeito do processo? Professor. Quem é o sujeito do processo do ministério? O ministro. Troca o ministro? É óbvio que troca o protocolo. E aí vocês imaginam estados e municípios, né? Com respiradores contados. Com testes contados, né? Tendo que administrar decretos que saem de cinco em cinco minutos. Dizendo uma coisa, dizendo outra, dizendo uma coisa, dizendo outra, dizendo outra. Isto pra mim, que sou mestre em gestão, não é gerir. E quem tiver, e quem tiver, eu convido, eu convido. Quem tiver claro qual é o tipo de método, as caracterizações do método, os teóricos que sustentam o método, tá? As diretrizes do método. A escala de medição do método, tá? O rigor de aproveitamento do método, tá? E as deliberações do método utilizado hoje pra governar o Brasil, me chamem e me apresentem, porque eu até agora não consegui caracterizar se é laissez-faire, se é autocrático, democrático não é, né? Democrático. Se isto é caracterização de uma pessoa colérica, sanguínea, fleumática, né? Melancólica. Não sei, não sei, não sei, não sei. Por quê? Pra fazer gestão, tem que se estudar gestão. E quem não é da área, tem que se apropriar, né? Tem que se apropriar de gestão. A gente passa uma vida inteira estudando gestão. Uma vida inteira. Porque gestão ou de gestão depende da vida de outras pessoas. Hoje nós temos um programa, eu trabalho num programa como convidado, né? De educação, para ajudar os meus colegas professores a pensar, através de método, através de rigor, quais são as melhores saídas pós-pandemia. E caso a pós-pandemia não aconteça, demore, o que nós vamos fazer durante a pandemia. Mas isso tem uma métrica. Uma métrica. Eu não brinco com a vida das pessoas. Eu não brinco de educação. Eu não brinco de fazer as coisas. E por que que eu digo isto? Eu digo isto pra dizer que mesmo que alguns, na maioria, não gostem de mim, né? Ou não gostem da minha incisão. Eu tenho a lei de cátedra do meu lado. Eu produzo. Eu leio. Eu tenho cadastro no Ministério da Educação e produzo para o Ministério da Educação. Agora, se alguém tem credenciais maiores que as minhas, para derrubar minhas teorias e os meus discursos, não tem problema nenhum. Eu aceito, numa boa, mudar de posição. Desde que você não venha com uma sopa de letrinhas. Desde que você não venha com uma sopa de letrinhas. Porque nesses 20 anos, tudo que eu fiz foi baseado em ética. Tudo que eu fiz foi baseado em rigor. Paguei o preço por isso. Muitas vezes. Mas todos que passaram por essas mãos vão falar da minha competência. Técnica. Técnica. Porque eu não posso brincar com gente. Eu não posso fazer de conta que eu estou brincando com as pessoas. Porque isto é sério. É sério. Depende de toda uma aldeia global. A estada nossa no planeta. E nós estamos rezando para um homem. E nós estamos rezando para não sei quem. Nós temos que rezar. É para a espécie humana. Começando por você. Reze para você se melhorar também. E isso é ótimo. Melhoramento é uma coisa fantástica. Como eu tenho me melhorado. Agora saibam meus colegas. E aqueles que me escutam. Eu sempre. Sempre. Que chamado para uma tarefa. Trabalharei com três princípios. Respeito e manutenção da vida. Respeito e manutenção da vida. Rigor metodológico. Rigor metodológico. Isso é fundamental. E leitura de campo. Eu não posso sair dizendo por aí o que eu quero. Eu tenho que dizer o que tem embasamento técnico. Científico. Porque nesta hora é isso que importa. Então eu gostaria. Eu gostaria. De encerrar. A segunda parte do Mãe Terra. Dizendo para vocês. Que se algumas não entenderam ainda. Eu vou desenhar. O problema é muito maior do que o nosso umbigo. Nós estamos correndo riscos. Porque o planeta está dizendo que está cansado. Porque o planeta já vem dando sinais. Mais de que as nossas práticas de exploração e as nossas práticas de relação com os outros e com o próprio planeta é de puro desrespeito. Nós fazemos logística para a burguesa ver. É de puro desrespeito. E chegou a hora de pagar a conta. Chegou a hora de pagar a conta. Ou nós alteramos essas práticas. Uma possibilidade. Né? E revimos essa estátua. Independentemente da religião, credo, sei lá o que. Né? Ou nós estamos fadados a ir, como disse Mohan. Como disse Mohan. Né? Como alguém que está indo para a escuridão. Né? Está indo para a escuridão. Eu tenho esperança? Claro que eu tenho, gente. Eu tenho fé? Claro que eu tenho, gente. Eu vivo, né? Fazendo os meus rituais espirituais sempre voltados ao planeta, sempre voltados à humanidade, sempre voltados à ideia, né? Da vida, da biosfera, né? Eu e mais alguns. Alguns que não são muitos. Outros, inclusive colegas nossos, né? Continuam achando que nós estamos brincando. Que eu estou perdendo o meu tempo brincando. Eu não tenho tempo para brincar. A minha consultoria hoje, fora daqui, fora daqui, custa muito caro. Porque eu não ganhei um prêmio em direitos humanos no Mobrec Brasil porque eu transcendi em casa. Eu não ganhei um prêmio da APAI, da Confederação das APAIs, como autoridade em educação especial porque eu fiquei em casa fazendo tricô. Por trás desta pessoa, amada ou não, tem muita leitura. E tem muitas credenciais. Técnicas. Se vocês forem procurar os meus parentes, vocês não vão encontrar aqui. Meu sobrenome aqui é fraquíssimo. É. Não tem... Vocês não vão resgatar memórias minhas aqui. A memória que você vai resgatar a minha aqui é técnica. Eu sou uma pessoa técnica. E trabalho com a premissa... Três premissas. Né? Preservar e cuidar a vida. Se isso é ruim, não sei. Pra mim é bom. Rigor metodológico, porque eu não tô brincando de fazer as coisas. Isso é importante também. E com métrica. Só faço o que a métrica garante que não vai prejudicar as pessoas. Isso na educação. Isso na gestão. Porque eu fui anos gestor. Isso na gestão. Isso na assessoria. Em comportamento organizacional. Isso em qualquer área de atuação. Então, neste dia, eu quero deixar pra vocês... O despertar. Despertem. Parem e pensem. E despertem. Porque o mundo não vai parar... Para nós juntarmos os caquinhos. Não dá pra fazer necrose. Nós precisamos fazer biópsia. E não necrópsia. No planeta. Vamos reavaliar a nossa posição diante do mundo. Esse é o maior desafio. Tenho orgulho de ser professor. Tenho orgulho de ser pesquisador. Mas pesquisador da rua. Pesquisador da comunidade. Pesquisador da base. Pesquisador que vê no meu colega a possibilidade de melhorar. Quando eu vou fazer as formações. Eu vejo nos meus colegas. A possibilidade de eu melhorar. Não dele. De eu melhorar. Porque eu não estou pronto. E não sou o dono da verdade. Agora as minhas verdades. Que são minhas. Estão balizadas e cimentadas. Quem conseguir desconstituir. Esse cimento de 30 anos. Com adicionais. Porque eu vivo estudando e lento. Ontem por exemplo. Eu acompanhei toda a entrevista do professor. Edgar Morin. Sentado. Porque ele não consegue mais levantar. Ele está velhinho. E ele repetia. Ele repetia. Mais ou menos o que eu estou dizendo aqui. Mais ou menos o que eu estou dizendo aqui. Então um abraço grande para cada um e para cada um. Me perdoem as incisões. Mas como técnico. Eu preciso usar da postura de técnico. Para deixar bem claro para os meus. Para os meus que assistem. E que opinam. E que opinam. E que opinam. E que opinam. E que falem. E aí tem a musiquinha. Deixa que diguem. Deixa que falem. Eu não deixo. Eu deixo claro. Que comigo o enfrentamento é de postura técnica. Se você for técnico. E achar que pode destituir um processo. Venha até mim. Venha até mim. E nós vamos discutir. Tenho 30 anos de leitura de Leonardo Boff. 30 anos de leitura. E hoje eu estava no meu lápis. Fazendo uma release. Porque fui convidado. Para abrir uma pós-graduação. No Maranhão. E contei. Só nos últimos 5 anos. 642 interferências. No campo de gestão do conhecimento. Bom. Isto acho que me credencia. Além do meu sobrenome. Do meu cabelo. Porque as pessoas aqui tem esta condição crédula. Aqui não. No mundo. Eu sei que nós somos visuais. Mas às vezes é muito verniz para pouca raiz. Um beijo grande. Deixei meu recado. Fiquem bem. E reflitam comigo. Porque eu também estou em reflexão. Fiquem bem.